Dê uma emboscada! Posições defensivas! Mário, você já era! Sem parar! Mário! 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 É por isso que você é a princesa! Chegou a sua hora, marinho! Até mais! Uhul! Yeah! Vocês não podem fugir de mim! O quê? Casco azul! Como eu vou fazer isso? Com os potencializadores. Vão te dar poderes especiais. Tá brincando? Vai lá! Come! Tem que ser mesmo um cogumelo, porque eu detesto cogumelo e... Tá bom, tá bom! Tenho certeza que não tenho... Sem nozinho! Pode engolir! Pronto, já foi! Nada a ver! Uhul! Fiquei grande! E forte! E consegue pular! Deixa comigo! Sem problema! Uhul! Ah, é! É! Quando você é atingido, perde seu poder! Vai lá! Tenta de novo! Vai lá! Ah! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.